Outro mundo, outra era, na Idade da Maravilha. Um outro mundo, um outro tempo, na Era de Wanda. Em outro mundo, outros tempos, a Era das Maravilhas. Há mil anos, esta terra era verdejante e fértil, até o cristal se rachar. Mil anos atrás, esta terra era verde e boa, até que o cristal quebrou. Há mil anos, esta terra era verde e produtiva, até o cristal se partir e uma parte se perder. Uma única peça ficou perdida, um fragmento do cristal. Depois houve a discórdia e surgiram duas novas raças. Um único pedaço foi perdido. Um fragmento de cristal. Então começou a discórdia e surgiram duas novas raças. Um fragmento de cristal. Então o conflito começou e duas novas raças apareceram. Os cruéis Skeksis e os pacíficos místicos. Os cruéis Skeksis e os bondosos místicos. Os cruéis Skeksis e os pacíficos místicos. No Vale dos Místicos morava um pequeno guelfe, Jain. Os Skeksis mataram sua família, destruíram seu clã. Só Jain sobreviveu para ser criado pelo mais sábio dos místicos. No Vale dos Místicos mora um elfo. Jain. Os Skeksis mataram sua família, destruíram sua tribo. Apenas Jain sobreviveu e foi criado pelo mais sábio dos místicos. No Vale dos Místicos vive um guelfe, Jain. Os Skeksis mataram a família dele, destruíram seu clã. Apenas Jain sobreviveu para ser criado pelo mais sábio dos místicos. Antes dos três sóis se encontrarem. Do contrário, os Skeksis governarão para sempre. Onde está o fragmento? Antes que os três sóis se alinhem, se não encontram, os Skeksis governarão para sempre. E onde ele está? Antes dos três sóis se reunirem. Senão os Skeksis governarão para sempre. E onde ele está? Pobre, aguarda o fragmento. Siga o Sol Maior durante um dia, até a casa de Ogra. A Ogra guarda o fragmento. Siga o Sol Maior durante um dia, para a casa da Ogra. A Ogra está com o fragmento. Siga o Sol Maior por um dia inteiro, até a casa da Ogra, pois... O que é isso? Acho que é um lugar esquisito. Deixa eu ver. Seu nome é Ogra. Seguir o grande Sol durante um dia. Mas o que é isso? Este lugar é tão estranho. Vamos ver. O nome dela é Ogra. Siga o Sol Maior durante um dia... O que é isso? Este lugar é estranho. Vamos ver. O nome dela é Ogra. Siga o Sol Maior o dia todo... Quem mandou você? Meu mestre, o mais sábio dos místicos. Onde está ele? Ele está aqui? Ele está morto. Pode estar em qualquer parte. Você é Ogra? Você tem medo de mim? Pensa que eu vou comer você, pensa. Quem te mandou? Meu mestre, o mais sábio dos místicos. E onde ele está? Por aqui? Ele morreu. Pode estar em qualquer lugar. Então, você é Ogra? Está com medo de mim? Acha que eu vou te comer, é? Quem o mandou? Foi o meu mestre, o mais sábio dos místicos. Onde ele está? Por aqui? Ele morreu. Então, está em qualquer lugar. Então, você é Ogra? Está com medo de mim? Acha que eu vou comer você? O que foi isso? Um morcego de cristal. O que ele vê, os esquequeses também veem. Ele viu a gente? Não, acho que não. O que era aquilo? Um morcego do cristal. Eles também trabalham para os esqueques. Ele está nos vendo? Não, acho que não. O que era aquilo? Um morcego do cristal. O que eles veem, os esquequeses também veem. E ele nos viu? Não, acho que não. Foi restaurado o verdadeiro poder do cristal. E restaurou a verdadeira barra de cristal. Restituindo o verdadeiro poder do cristal. Aperte-a contra você. Ela faz parte de você. Mantenha-a contra você. Ela faz parte de você. Conserve-a ao seu lado. Porque ela faz parte de você. Como todos nós, somos parte um do outro. Assim como nós todos, fazemos parte um do outro. Assim como todos somos parte um do outro.